Foi palmeiro de avião Eu segurei pela primeira vez pra sua mão Goli de conhaque, aquele doque em que eu senti Que todos os adolescentes têm o dinheiro Você vai tirar foto só do meu óculos? Não, tô filmando Foi palmeiro de avião Você cresceu Tô fazendo filme, tô fazendo filme, tô fazendo filme Dá um sorrisinho, dá um filme Vou colocar no YouTube depois Ai meu Deus Tá sem esportivo? Pode Você pirou? Pera Pathy, pera Tô filmando Pathy Pô Para que é o Miro Pá 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 Pra você mesmo Você vai ver depois Ô gente, foi um prazer Você tem que pegar a carroça Você vai voltar Solteira Aqui tá que tem que pegar Tá certo Tchau gente, foi um prazer Obrigadão aí, ainda mais Mas vai voltar Pera aí, volta pra cá Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe Meu comentário, não vai querer escutar Deixa eu mandar um beijo Pera por um grelhão, caralho Pera por um grelhão, caralho Pera por um grelhão Vai pro YouTube E aí Gabriel, essa aí vai pro... Orkut, vai pro YouTube YouTube Marido da Carla Ih, tá filmando esse beijo Quem que é? Pelo Pão Pega no Flaga Pega no Flaga Quem que eu quero? Eu sei que tinha vontade de assinar assim Pera aí Gabriel Pera aí Gabriel Pera aí Gabriel Não sei de quem você tá falando Amor Eles vão reconhecer filhos de todo mundo É, não vai ser a tinta Casa velho Oi Oi Ah Como você é? Eu tô te ouvindo Não, não Jove da Carla Que jeito você tá falando Não entendi Entendi Cadê? Esse que é o Vapiral Vem tempos que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância O que é, Bruno? Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe Pô Vem, beijo pra senhora Eu te amo Manda pro Itam Tem que botar no Itam Tem que botar no Itam Isso... Isso pode Como é que é isso? Dá pra fazer Isso dá pra fazer Isso dá pra fazer Isso dá pra fazer O caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a minha A mulher que se transforma A mulher que se transforma Num dano e a sul E diz que faz sol Na América do Sul E nossa dimora que esperam A população do Brasil E você tem doido Olha você hein Essas coisas não conseguem se você avisar não E assim Que sorriso! No Zoom? Que sorriso! Olha você! Você é louco! Marília, quem esconde é porque é feio! Quem esconde é porque é feio! Por que que ela esconde ela? Porque é feio! Porque é bonito, tem medo se eu te aparecer, não! Beleza que você gostou! Não está a erro! Solta a erro! Tô filmando, tô filmando. Posso filmar vocês? Eu tô filmando, eu tô filmando. Ei! Ei! Tudo bem? Tudo bem, eu tô filmando, viu? Ô meu Deus, seu carado! Ô meu carado! Ô meu carado! Ô meu carado!